Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Mineiros, o nosso convidado, o presidente Tomé. Importantes projetos, presidente, essa sessão legislativa aqui desta semana no Poder Legislativo de Mineiros. Perfeitamente, uma sessão de muitos trabalhos, né? Essa casa de leis é onde se constrói o futuro do nosso município. Todos os projetos que vêm do Executivo são analisados pelos nobres desta casa. E essa semana tivemos hoje umas matérias bastante discutidas, né? As opiniões divergem, mas o importante é que quem ganha com isso é a própria comunidade. Hoje o prefeito Leomar Rezende lançou o maior programa de asfaltamento da história de mineiros. Como é que o senhor analisa e vê esse importante projeto? O prefeito Leomar vem nos surpreendendo a cada dia com a forma de administrar, com a forma de trabalhar aqui no nosso município. O programa do asfalto hoje foi lá no setor Perobeiras, onde fará a conclusão daquele setor. Então, o setor teve o início de 2019, 2020, né? E hoje ele deu o início dos trabalhos para finalizar o setor na totalidade. E também, brevemente, ele iniciará o programa para recapiar toda a cidade de mineiros. Então, e aí, com fé em Deus, teremos a mineiros com quase 100% de asfalto. E no próximo sábado, o importante lançamento da construção de 500 casas populares, um dos maiores programas do estado de Goiás. Com certeza, é um programa que vem atendendo a necessidade de comunidade. Se você parar a história de mineiros, tem uns vários anos que não se constrói casa popular no nosso município. Mineiros é uma cidade que está crescendo cada dia mais. Então, estão vindo mão de obra de todo lugar do país. E essas pessoas que estão vindo, elas estão fugindo de uma realidade de outro estado, a dificuldade que estavam passando por lá. Então, eles estão vindo para Mineiros, porque a oportunidade de trabalho é muito grande. E eles estão adentrando ao trabalho, estão adaptando ao trabalho. Mas falta o quê? Falta a moradia. Esse projeto, o Leomar está de parabéns, que é um dos melhores do estado, um dos melhores do país. Então, vem, sim, sanar esse déficit habitacional do nosso município. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti